Queridos, a Bíblia é um livro extraordinário. Ele é eclético, ele é amplo, ele é vasto. Ele fala de muitos assuntos. A Bíblia tem história, tem romance, poesia, tem leis, estatutos. Fala do passado, fala do presente, fala do futuro, fala do visível e do invisível. Fala de um Deus que é tão grande, que habita nos mais altos céus. Mas é capaz de ser contido pelo coração de uma pessoa contrita. A Bíblia, meu querido, eu poderia passar horas aqui descrevendo a respeito da Bíblia. E ainda assim, seria muito raso qualquer descrição que eu fizesse. A Bíblia é o livro ideal para você ler em todas as estações, em todos os momentos. Porque ela sempre trará uma resposta. Uma resposta verdadeira, relevante. Uma resposta que vai transformar o seu momento interior. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, estudado, compartilhado, ensinado. Porque ela é instrumento de Deus. Não só para a instrução, mas para a transformação de todos nós. Mas o salmista diz que as palavras de Deus são para ele doce como o meu. Quando você lê a palavra de Deus, queridos, e você ama a palavra de Deus, e você permanece lendo a palavra de Deus. Vai chegar um momento que você vai ter prazer nas palavras. E Davi quando fala isso, ele fala de algo tão poderoso, que ele chega a sentir o gosto doce da palavra de Deus. Eu quero concluir, dizendo que a Bíblia, ela sempre nos leva do estágio de quem somos, para o estágio que deveríamos ser. Diga assim, a Bíblia me leva do estágio de quem sou, para o estado que eu deveria ser. Ela fortalece o fraco, da paz ao atormentado, alegra o triste, anima o abatido, ilumina os que estão na escuridão. Aponta a direção aos desorientados, dá fé para o que está vacilando.